E nós iniciamos nossa agenda de hoje com o primeiro painel de debates que irá tratar o tema, varejo sem fronteiras, físico ou online. Para abrir este painel, convidamos o fundador da Varese Retail, Boutique de Varejo, Alberto Serrentino. Obrigado. Bom dia pessoal, estão me ouvindo bem? Está funcionando? Está ouvindo bem? Está saindo o microfone? Então, graça, Sérgio, obrigado, parabéns pelo evento, o time todo que está fazendo isso acontecer. O que eu trouxe é simplesmente uma breve introdução para tentar situar o tema. Bom, então, é para criar um pouco de pano de fundo, porque nós vamos ter um painel muito rico aqui que a graça vai moderar e tem um time de primeira para discutir tudo isso no mundo real e como as empresas estão se confrontando. Então, acho que o primeiro ponto importante é que quando nós estamos falando de mundo digital, nós estamos falando de algo que vai muito além de comércio eletrônico. a transformação que o digital provoca, na maneira como nós nos comportamos em relação à informação, comunicação, compra, relacionamento com marcas e com o negócio do varejo, extrapola as fronteiras daquilo que é canal. E o ponto de partida de qualquer reflexão, discussão sobre varejo sem fronteiras, então, a primeira coisa é que o cliente, o consumidor não vê canal. Na cabeça do cliente não existe essa fronteira, não existe essa caixa, não existe essa separação entre os canais. Na cabeça do cliente ele vê marcas, ele vê propostas de valor, ele tem impulsos, desejos, necessidades de compra. No momento em que ele tem uma dessas motivações, ele tem um leque de alternativas e em cima delas ele compara valor percebido, decide compra e é assim que nós, todos nós consumidores nos comportamos. Então, para que haja varejo sem fronteiras, a primeira coisa é parar de trabalhar as fronteiras na visão de canais. Porque o grande desafio estratégico dos modelos de negócio de varejo para o futuro, para de fato criar organizações sem fronteiras, é você colocar a visão no cliente e não a visão no canal. E óbvio que nem todo mundo precisa endereçar isso da mesma maneira e nem todos os consumidores têm o mesmo grau de maturidade digital. Então, a maturidade digital da empresa tem que acompanhar a do cliente. Então, é o cliente que dá o tom, o ritmo e aquilo que a empresa tem que priorizar. Então, exemplos simples, o grupo John Lewis, um dos grandes varejistas britânicos, o mercado britânico é o mais maduro em práticas de integração de canais no mundo, está à frente do mercado americano, inclusive em penetração do digital, que já é mais de 12% do varejo como um todo, considerando que o alimentar é mais desenvolvido do que em outros mercados. Mas, John Lewis tem loja de departamento, tem supermercado. 40% da venda deles é feita em canais digitais, é transacionada em canais digitais. Mas isso não é o mais relevante. O mais relevante é que eles começaram a olhar os melhores clientes deles e descobriram que os 80 melhores clientes deles já compram, habitualmente, navegando entre os canais. E que 75% das compras que esses melhores clientes fazem na John Lewis passam por mais de um canal. Então, a jornada do cliente já é digital. Nós já somos clientes consumidores omnichannel e o varejo vai ter que se tornar, porque quem dá a velocidade disso não é a empresa, é o cliente. Então, diante disso, como é que se caracteriza a jornada digital para as empresas de varejo? Então, primeira coisa, começa tudo da visão. Esse é um negócio que se não for top-down, e se não for uma crença e uma convicção profunda de que há uma prioridade estratégica do negócio e que tem que acontecer, ele não acontece. Então, não é a área de tecnologia que puxa isso, não é a área de marketing que puxa isso, não é a área de operações que puxa isso, ou isso vem de cima como uma decisão estratégica de quem pilota as prioridades do negócio e cascateia isso para baixo, ou não vai acontecer. Então, as empresas só vão se tornar sem fronteiras quando tiveram profunda convicção de que isso é determinante, prioritário e precisa ser implantado. A partir daí, é o consumidor que tem que estar no centro da discussão e existe aí uma série de fatores que se retroalimentam, que são o mundo digital, entendido como algo que vai muito além de vender online ou de vender em canais digitais, é de fato incorporar o modelo de negócio, tudo aquilo que o digital permite transformar nos processos, no relacionamento, na comunicação e também na venda após venda, a transformação digital passa por muito mais do que simplesmente multiplicar as alternativas para o cliente e o elemento fundamental de transformação de tudo isso é a cultura digital. Se as empresas não conseguirem digitalizar sua cultura e digitalizar a cultura passa por pessoas, não vai funcionar, não vai funcionar. A grande barreira do varejo físico, do varejo tradicional, é conseguir virar a chave cultural. E virar a chave cultural significa que transformação digital não é uma agenda de segmentos da empresa, de departamentos da empresa ou de alguns profissionais da empresa, é uma agenda corporativa. Então, além dela ter que vir de baixo, ela tem que chegar em todos os níveis, inclusive de chão de loja. Se as empresas não conseguirem levar a cultura digital para todos os níveis, inclusive em níveis operacionais, a sabotagem começa dentro. A partir daí, existe o mundo real. Então, porque o mundo digital, transformação digital, varejo omnichannel, tem uma série de coisas divertidas e muito glamurosas. Mas existem aquelas que são muito menos divertidas, glamurosas, é que aparecem muito menos, mas que são os viabilizadores. E aí entram os temas que, sem dúvida, o público que está aqui é muito mais qualificado do que eu para poder aprofundar e é o que eu acho que depois nós vamos poder discutir. Mas é o seguinte, não adianta falar de transformação digital e de varejo sem fronteiras e de mundo digital se a empresa não conseguir ter visibilidade do cliente e visibilidade do produto em todos os pontos de contato, canais e onde a marca se confronta com o cliente. Então, é óbvio que começa tudo na cozinha. Então, se a empresa não tiver arquitetura de sistemas, não tiver qualidade de informação, não tiver capacidade de capturar e trabalhar essa informação de maneira rápida e conseguir entregar. Porque se a gente volta no exemplo lá da John Lewis, se eu tenho 75% das transações dos 80% melhores clientes da empresa, passando de um canal para o outro, qual é a relevância de saber onde é que essa compra foi processada? Nenhuma. Nenhuma. Se eu não entender como é que o cliente começa, termina a jornada e quanto que os canais ajudam ele a tomar melhor decisão e ficar mais perto da marca, eu não consigo justificar o papel dos canais, eu não consigo sequer justificar os investimentos que são necessários para fazer isso acontecer. Então, enquanto as empresas não conseguirem enxergar o cliente em todos os pontos de contato e entender como ele está se comportando e como ele está comprando e não conseguirem enxergar o produto, discussões como vamos fazer click and collect, vamos fazer prateleira infinita, vamos fazer o assistente de vendas digital para o vendedor, não vão funcionar, não vão funcionar, porque você não tem a base. A partir daí existem alguns fatores críticos que fazem esse processo ser mais ou menos bem sucedido. Um deles é a maturidade digital da empresa. Então, também não adianta a empresa querer saltar nesse processo e queimar etapas e falar beleza, então vamos entrar nessa jornada e vamos fazer um processo brutal de transformação digital, existe uma curva de aprendizado. Então, e aí eu acho que a gente volta depois para um dos temas que é Brasil e o momento e o grau de maturidade digital do consumidor brasileiro e do varejo brasileiro, porque empresas que não passaram pela curva de aprendizado de fazer bom e-commerce não podem pensar em omni-channel. Então, sim, é importante pensar organizações integradas, é importante pensar ruptura de canais, de fronteiras entre canais, é importante, desde que a empresa já esteja dominando as competências básicas para entrar nessa jornada. Se ela sequer está fazendo e-commerce ou bom e-commerce, vai aprender a fazer e-commerce, vai bater cabeça, vai aprender, vai errar, vai experimentar. E quando você estiver com e-commerce redondo e funcionando, aí começa a pensar na integração. Constrói arquitetura para isso, mas existe uma curva de aprendizado que precisa ser percorrido. O segundo é que, se as empresas não começarem a entender que precisam formar gente, ter processos e sistemas para ter mais inteligência no processo de tomada de decisão, não vão conseguir dominar o mundo digital e fazer a transformação digital. Nós precisamos sair de um varejo intuitivo, de fazedores e de gente motivada que faz acontecer para um varejo que trabalha com mais inteligência, com mais informação, sabe capturar, sabe trabalhar, tem informação de qualidade e sabe o que fazer com ela. E isso é uma virada de chave cultural brutal, porque nós não temos, nem como cultura brasileira, muito menos no nosso varejo, o hábito de tomar decisão em cima de dados estruturados. Terceiro é que o mundo digital provoca uma explosão gigantesca de conteúdo em todos os níveis e, à medida que as empresas passam a incorporar e abraçar isso, elas têm que trabalhar gestão de conteúdo como algo estratégico, porque senão elas vão se perder. Então, voltamos sempre no mesmo ponto. Prateleira infinita é um negócio muito legal? Muito legal. Quem vai garantir que a empresa tem o tempo inteiro com assertividade, informação comparável, confiável, relevante, atualizada em todos os pontos de acesso que o cliente pode ter? E o quarto é segurança, porque o mundo digital expõe muito mais as empresas e as empresas ficam muito mais vulneráveis e, se elas não tiverem essa preocupação de que, no momento de construir sua arquitetura, ela tem segurança para proteger o negócio, ela também pode estar exposta a riscos que, às vezes, ela sequer conhece. Nós estamos falando, em primeiro lugar, que nós vamos ter que ter outro tipo de desenho organizacional para as empresas de varejo no futuro. Eu não posso querer ter uma empresa sem fronteiras se eu continuo avaliando as pessoas pelo desempenho dos canais, recompensando as pessoas pelo desempenho dos canais e medindo o meu negócio pelo desempenho dos canais. Então, começa tudo no desenho. Então, eu não posso ter duas áreas de marketing, eu não posso ter duas áreas de tecnologia, eu não posso ter duas áreas comerciais, eu não posso ter duas áreas de produto, eu posso ter pessoas dedicadas a funções diferentes, mas uma empresa sem fronteiras começa no desenho dela. A governança é fundamental, porque atrás dos canais tem gente e atrás de gente tem conflito e tem agendas conflitantes. Então, se a empresa não consegue expor isso, trabalhar de maneira aberta, enfrentar o problema de frente e trabalhar a harmonização disso, os conflitos sabotam o processo de transformação digital. O terceiro é que as empresas precisam virar uma outra chave cultural, que é, nós somos treinados para planejar, estruturar, avaliar, testar e no momento que a gente se sente seguro, aí sim, fazer as coisas acontecerem. E no mundo digital isso não funciona, porque no momento que você chegou, ficou velho. É muito mais importante experimentar e errar e aprender do que fazer perfeito. Então, as empresas vão ter que aprender a lidar com a imperfeição, e isso é uma virada importante. Cultura de prototipagem, colaboração, não dá para fazer tudo sozinho no mundo digital, porque as coisas acontecem em uma velocidade muito maior e muitas vezes a inovação está onde menos se espera. Então, as pessoas precisam aprender também a se abrirem. Isso é uma outra virada cultural importante. E, por fim, modelo de gestão, porque tudo isso depende de pessoas. E o primeiro ponto é aculturar e engajar as pessoas na jornada, rever os indicadores, rever métricas, rever sistemas de reconhecimento e recompensas e trabalhar a comunicação dentro da organização. Então, só para tirar a angústia, se a gente fica angustiado de que, pô, mas está tudo muito difícil, estamos muito longe disso, o mundo inteiro está. Isso é um estudo que foi feito pela McKinsey em março desse ano, nos Estados Unidos, 78% dos varejistas americanos diziam o seguinte, nós não temos experiência unificada entre canais, e 45% deles dizem, nós não estamos andando rápido o suficiente. Então, está todo mundo correndo, aprendendo, apanhando e tentando, gente. Então, é uma jornada na qual somos todos aprendizes e qual é o principal ponto de angústia do varejo americano, não estamos falando do brasileiro. As empresas não têm dados sobre consumidores entre canais, não conseguem enxergar o cliente. Eu não consigo enxergar o cliente, eu não consigo justificar os investimentos e não consigo fazer a jornada acontecer. Mobilidade é o principal eixo de transformação e inovação digital. As empresas precisam colocar a mobilidade no centro de sua estratégia digital. E, por fim, o varejo, pensado como um negócio sem fronteira, tem um grande desafio. Como é que eu uso o mundo digital para tirar atrito na relação da marca com o cliente em todos os processos que estão no meio disso? Essa era a provocação. O grande catalisador e motivador que empurra o varejo a andar mais rápido, no caso do mercado americano, é a Amazon. A Amazon é uma empresa de cultura digital, é uma empresa de inovação digital, e é uma empresa que tem essa obsessão por tirar atrito na relação com o cliente e facilitar a vida do cliente. Já deixou de ser preço há muito tempo. Ok? Espero que isso ajude a gente a esquentar o nosso debate. Obrigado. Obrigado.